Olá, eu sou a Kátia, mãe do Akira, uma criança de 7 anos, e hoje eu venho aqui para dividir um pouquinho a nossa experiência com o treinamento do Cogmed. Para isso, eu preciso contar um pouquinho do histórico dele. Ele sempre foi uma criança muito divertida, muito alegre. Isso, em contrapartida, gerava um problema, porque para ele era muito difícil ficar cinco, dez minutos focado em uma mesma atividade, seja ela pedagógica ou seja uma brincadeira. Então, assistir um filme para ele era muito difícil, ele sempre perdia o foco, pedia para sair. Se a gente ia para o cinema, ele inventava que ele precisava ir no banheiro. No estudo, ele derruba o material várias vezes para conseguir sair da cadeira, pegar o material que caiu. E numa brincadeira de tabuleiro, a gente basicamente, o que gastaria em 15 minutos, a gente levava a brincadeirinha uma hora com muitas paradas. O treinamento levou mais ou menos dois meses e meio, quase que diário. Foi um processo bem divertido, porque o Cogmed é um joguinho, né? Que trabalha muito aí a positividade, os incentivos positivos que a gente fala, tem recompensa. Então, no final de cada dia, ele ganhava um peixinho novo para o aquário, para estimular ele a seguir o treinamento até o final. E hoje eu vejo que ele melhorou bastante. A gente consegue ler uma página de uma história inteira juntos. Então, ele consegue ir acompanhando, a gente tem dividido. Eu leio uma frase, um parágrafo, ele leu o segundo e a gente consegue estudar uma matéria dessa forma, dividindo aí e para que ele possa terminar a lição dele sem muita briga. Um filme, agora já se tornou cotidiano, a gente consegue assistir um filme inteiro, ele consegue prestar atenção no filme inteiro. Nas lições, a gente está conseguindo fazer o processo de ensino, ainda não está 100%, mas já é o início do que antes para a gente era muito difícil, era muito conflitante. Então, eu super recomendo para vocês que precisam ir trabalhar foco, atenção, é um treinamento muito bom. Super recomendo! Tchau! 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 Tchau!